E é patriota É Edu, seu puto T-T-Cadê Ando com meus anjos de dia Enfrento demônios a noite Porque a luz que me guia Se chama Deus e tem nome Porque tanta covardia Nesse mundo injusto do homem Hoje eu busco alegria E cuspo verdades em um microfone O que eles sabem é tão pouco E me chamam de louco Só por ser diferente E não ser igual o Zu Mas eu nem vou dar o troco Vingança pra mim é pouco Você é só um ovelha e quer viver no meio do mundo É que ainda nem é São João Mas eu sou uma bomba pronta pra explodir Feito no Nordeste, eu amo cuscuz Mas sigo frio e gosta aí O meu talento eu sei que seduz Mas eu namoro, tiro os oi daqui Odei uns p... Me adoro Jesus Mesmo seu Instagram não paro de seguir Olha que eu ainda nem sou famoso E já me confundi com meu mano Windy Letra e flow, muito perigoso Mas um nordestino daqui de Sergipe Sonhando alto e mesmo com pouco Ainda dá só melhor que esses cara com kit Eu tô vivendo na correria Até parece Need for Speed Cês fala, cês fala e não faz E o cara lá em cima mandando sinais Hoje meu foco é pra frente E não perco mais tempo olhando pra trás Clímas legais, versos letais O que de mim vocês querem mais Agora eu vou é me despedir porque chego no fim Adeus, bye 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 Legenda por Sônia Ruberti